Calma, calma, grande animal, bravo e cruel Sou o seu bebê e este é meu leite AAAAAAAAALP! Eu achei que você fosse fêmea! AAAAAAAAALP! Young man, there's no need to feel down I said, young man, pick yourself off the ground I said, young man, cause you're in a new town There's no need to